Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, quinta-feira, quatro de abril de dois mil e vinte e quatro, o primeiro noticiário do dia está no ar e vamos aos destaques do RCN Notícias. Trinta e quatro pessoas não conseguem emitir a carteira de identidade nacional. Casa da Mulher oferece curso de escovistas. Em nossos estúdios, vamos falar sobre o TEA, é a semana de conscientização do autismo e cresce três vírgula sete por cento o volume de declarações do imposto de renda pessoa física entregue aqui em Mato Grosso do Sul. Estamos ao vivo pela TVCHD Canal 13.1, ao vivo pela Cultura FM e, claro, pelas plataformas digitais facebook.com barra jpnewsms, facebook.com cultura tvc. Seis horas e trinta e três minutos, eu vou direto para as ruas de Três Lagoas, porque a gente começa agora com o giro de destaques da nossa equipe de reportagem. Alfredo Neto, bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de uma apreensão milionária, mais de dois milhões em cocaína apreendido pela Polícia Militar Rodoviária Estadual de Três Lagoas em rodovia que faz divisa com Brasilândia. Daqui a pouco, todos os detalhes dessa mega apreensão feita ontem pela Polícia Militar Rodoviária Estadual, Israel. Tá certo, Alfredo. Quem chega agora com o seu destaque é o repórter Sidney Cardoso. Olá, bom dia pra você que acompanha o RCN Notícias. Hoje nós vamos falar da importância do primeiro voto para os jovens eleitores. Já já eu trago uma reportagem completa sobre esse assunto. Seis horas e trinta e quatro minutos. Quem chega agora com o seu destaque é o repórter Emerson William. Olá, bom dia, pra você que está acompanhando o RCN Notícias, municípios de Mato Grosso do Sul tem devolvido doses da vacina contra a dengue para o Estado. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Tá certo, Emerson. Seis horas e trinta e cinco minutos e vamos saber da previsão do tempo para esta quinta-feira aqui em Três Lagos e as principais cidades da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aponta céu ensolarado nesta quinta-feira. Não há probabilidade de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 34. Em Paranaíba a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 33 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 graus e máxima de 33. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 33. Em água clara a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima deverá ser de 34. Pois é, seis horas e trinta e cinco minutos aqui na bancada dividindo aqui comigo como sempre meu amigo Antônio Luiz. Bom dia Totó. Bom dia Israel, bom dia você também que tá ligadinho aqui no nosso RC Notícias desta manhã de quinta-feira. Já começou quente hein? Vinte e oito graus. Tava comentando com você que ontem à tarde eu estava ali na região do centro e aí eu falei ah vou dar uma olhada aqui no termômetro trinta e cinco graus. O calor está de volta. Tá de volta mesmo. E rapaz. E estamos no outono né? Depois daquela semana maravilhosa que nós tivemos ali da semana santa. Verdade. Com as temperaturas ali o termômetro não passando os vinte e nove graus. Tá uma delícia. Não. Poxa tá uma delícia mesmo o calor está de volta. Ontem à tarde trinta e cinco graus. A previsão pra hoje também perde trinta e quatro graus. Vamos aproveitar e abrir a janela do ENCN pra gente dar aquela olhada lá fora. Ô rapaz olha aí ó. Ó céu de brigadeiro hein. É isso que eu estou dizendo rapaz. Um céu aberto e azul. Nesta quinta-feira quatro de abril de dois mil e vinte e quatro o site Climatempo indica que o dia será de sol com algumas nuvens e fazem presente mesmo ali algumas nuvens né? E não tem previsão de chuva para três lagoas. Tá o sistema meteorológico favorece o tempo mais firme e a elevação gradual das temperaturas. Além disso devido a combinação de calor e umidade não se descarta, descarta, desculpa, a possibilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas principalmente nas regiões centro-norte e oeste de Mato Grosso do Sul. Demais regiões do estado, sul, central, leste, tempo firme e não tem previsão de chuva. Como nós já ouvimos, em Três Lagos termômetros registraram a mínima de vinte e quatro graus, começou alta né? E a temperatura máxima deve sim ultrapassar os trinta e quatro, viu Totó? Vai ultrapassar os trinta e quatro. Com certeza né? Vamos vamos começar a se voltar a se cuidar aí porque calor vai pegar. Ei rapaz, seis horas e trinta e oito minutos e por falar em rua né? Vamos com os noticiários, as informações do setor policial com o repórter Alfredo Neto porque mais uma vez hein? Já começa o dia já com essa triste notícia. Veja só, os policiais civis da delegacia de atendimento à mulher né? Prenderam um homem por violência doméstica. Agora o que ele cometeu? Ele atirou uma pedra contra a esposa. Que barbaridade. Bom dia Alfredo novamente, conta pra gente esse caso. Olá, bom dia Israel. Era final da manhã de ontem quando os delegados, o delegado doutor Matheus Palma e os investigadores da DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, foram chamados para comparecer na UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde uma mulher estaria sendo atendida após levar uma pedrada na cabeça. Por volta de seis da manhã, a mulher teria discutido com o marido e levado uma pedrada na cabeça ali na rodoviária de Três Lagoas. A polícia militar fez o atendimento, levou a mulher pra UPA, o homem teria fugido e o caso teria sido registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Após a distribuição dos boletins de ocorrência, o delegado da DEAN pegou o boletim em mão e foi fazer o atendimento, foi até a UPA, aonde a vítima estava e após ela receber os atendimentos médicos, ela recebeu alta e foi até a delegacia junto com o delegado, aonde prestou esclarecimentos. Após o policial ali, o delegado levantar a ficha corrida do cidadão e perceber que ele tinha dois homicídios nas costas, um praticado em 2007 e outro em 2011, foi expedido um mandato contra o mesmo, aonde ele foi localizado na empresa que trabalha na rua Urias Ribeiro. Lá o homem recebeu voz de prisão e foi levado para a cela da DEPAC, aonde ele ficou preso. Foi autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, injúria, ameaça e perseguição. Como o crime não é fiançável, o mesmo vai responder, vai acompanhar ao processo em regime fechado até que ganhe um benefício da justiça para responder liberdade, mas até lá vai ficar no presídio de segurança média. Já está no presídio após a transferência ser aceita pela justiça de Três Lagoas e o mesmo passar pela audiência de custódia e ser levado. A vítima passou por exames de corpo de delito para comprovar as lesões praticadas devido a esta agressão praticada por conta da violência doméstica e o mesmo já segue preso e a esperança da vítima é que ganhe paz, que agora com medida protetiva de urgência expedida pela justiça, já que ela teme sofrer aí contra a vida por conta desse homem ser extremamente violento, Israel. É meu amigo Alfredo, extremamente violento são as características dessas pessoas que abusam e cometem um crime contra a mulher, a violência doméstica e daqui a pouco inclusive eu quero convidar você que está me acompanhando aqui pela TVCHD, pela Cultura FM ou pelas plataformas digitais para a gente conhecer um pouco mais sobre a casa da da mulher, né? O Instituto Ação Social Amor e Atitude, que é uma ONG que ajuda essas mulheres vítimas de violência doméstica a buscarem ter qualificação e o emprego. Obrigado Alfredo, seis horas e quarenta e um minutos, então daqui a pouco a gente vai conhecer mais sobre o Instituto Ação Social Amor e Atitude aqui em Três Lagos, inclusive está com o curso de Escovista em aberto, tá bom? Agora eu quero falar para você de Receita Federal. Totó, você já declarou já o seu imposto de renda? Estamos em vias de. Rapaz, não vai deixar para a última hora, porque na última, nos últimos instantes vira aquela loucura em busca de documentos. Exato, às vezes não consegue nem enviar. Não consegue enviar os documentos e o pior, acaba cometendo alguns erros e aí meu amigo cai nas garras do leão. É, imposto de renda é a verdade sim, você acabou de enviar, você já começa já pensar no próximo ano. É. Começa a juntar as coisas para o próximo ano. Sempre é assim, né? Sempre. Pois é. E a Receita Federal aqui, não tem como fugir, isso mesmo. E a Receita Federal em Mato Grosso do Sul registrou até as quinze horas de terça-feira a entrega de cento e quarenta mil declarações do imposto de renda da pessoa física dois mil e vinte e quatro, né? E esse volume corresponde ao aumento de três vírgula sete por cento em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram entregues cento e trinta e cinco mil documentos. O prazo começou em quinze de março e vai até trinta e um de maio. As declarações feitas em Mato Grosso do Sul representam em média entre um vírgula quarenta e dois por cento e um vírgula quarenta e quatro por cento do volume nacional, cuja liderança é do estado de São Paulo, com a participação que varia de trinta a trinta e um por cento. O delegado da Receita Federal em Campo Grandes, o Milson Custódio da Silva, considera positivo o ritmo de entrega, mas pede aos contribuintes para que não deixe para enviar a declaração nos últimos dias. Ainda de acordo com os dados divulgados pela Receita Federal em Mato Grosso do Sul, até a terça-feira, né? Ou quando foi emitida aí essa nota, em Três Lagos já haviam sido entregues dez mil cento e trinta e cinco declarações. Tá certo? Então, meu amigo contribuinte, por favor, faça a sua parte, preencha o quanto antes ou procure o contador também o quanto antes, para fazer a sua declaração do imposto de renda. Seis horas e quarenta e quatro minutos, a troca da carteira de identificação nacional ainda não é obrigatório e o atendimento às pessoas é apenas por agendamento ilimitado e algumas pessoas conseguem esse atendimento, mas em compensação não comparece ao local, ou seja, atrasando ainda mais o serviço. Sem mencionar que trinta e quatro pessoas não conseguiram aí a emissão da nova carteira de identificação. Confira. Infelizmente o número continua muito alto. No mês de março foram mais de cento e dezessete faltas, isso corresponde a dezenove por cento do nosso agendamento. No mês de fevereiro foi mais de cento e onze faltas, tendo quatro dias de feriado e ainda assim as pessoas não mudaram a percepção da importância de se cumprir esse agendamento. Já que agendou, escolheu a data e o horário, venha para ser atendido. Vale ressaltar também que é difícil conseguir esse agendamento, né? Porque o número é limitado durante a semana. Isso, o nosso agendamento são trinta pessoas por dia, são seiscentos agendamentos por mês. Então, a gente tem preenchido todos esses horários em menos de vinte e quatro horas do horário que abre no site. Então, se você entrou, você teve todo um trabalho de agendar, eu peço que as pessoas compareçam, que elas venham fazer a carteira de identidade, porque você está tirando a oportunidade de outra pessoa vir aqui e fazer o documento. Agora, Cristiane, outro problema que estamos percebendo são as questões das divergências de informações. Explica para a gente. Sim, tem acontecido algumas divergências relacionadas ao cadastro do CPF. Por quê? O CPF, hoje, é o número principal que vai constar na carteira de identidade. Então, lá quando a pessoa realizou o primeiro cadastro, se teve algum erro de digitação ou alguma informação que não está de acordo, quando a gente faz o cadastro aqui, esse documento paralisa. Hoje, em Três Lagoas, a gente só tem trinta e quatro pendências. Se a comparar com o número do Estado, é um número até pequeno, mas as pessoas precisam vir para regularizar. Essas pessoas que estão com divergências, onde é que elas buscam, né, arrumar essa situação, esse cadastro, já que o CPF, a partir de agora, é, como você mesmo disse, o principal fonte de informação dessa pessoa? Ela precisa vir aqui para a gente verificar qual foi o problema que aconteceu no cadastro dela e aí tem três opções que a pessoa pode fazer a correção. Ela pode procurar o correio, ela pode procurar o escritório da receita ou ela pode fazer pela internet. E aí, aqui, a gente consegue passar o site e toda a forma que ela precisa acessar para fazer online essas correções. Cristiane, o número de emissão dessas carteiras de identidade neste 2024? Nós já fizemos, de janeiro até agora, 31 de março, mais de 1.031 carteiras de identidade nacional. Para agendar, qual o endereço que a pessoa faz para agendar aí o atendimento? Ela precisa entrar no site serviços.sejusp.ms.gov.br. E uma informação importante, agora no mês de abril, a nossa agenda vai abrir duas vezes. Então, ela abriu no final de março, até o dia 15 de abril, desculpa, ela já preencheu e mais ou menos depois do dia 10, do dia 10 para frente, vai abrir do dia 16 ao dia 30 de abril. Então, fiquem atentos que o site vai abrir novamente para a segunda quinzena de abril. Para finalizar, a emissão deste novo documento ainda não é obrigatório, mas não custa deixar para a última hora, né? Porque aí sim vai haver uma correria e a demanda vai ser muito maior. Sim, com certeza. Se organizem, venham e tenham compromisso com o horário que vocês agendarem. Muito bem. Então, você que conseguiu aí, conseguiu o atendimento, por favor, compareça aí o núcleo de identificação aqui em Três Lagoas, ali no centro, bem na Elmano Soares, tá certo? Seis horas quarenta e oito minutos, Totó, aquele recado especial. Opa, recado da Formline, é uma empresa que tá aí há mais de trinta anos fabricando móveis, renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, sempre com dedicação ao prazo de entrega, design, matéria-prima certificada no mercado e tudo isso resulta em ambientes fascinantes. Formline, móveis planejados sob medida especialmente para você. Israel? Muito bem, seis horas e quarenta e nove minutos, deixa eu acessar aqui o facebook.com barra jpnewsms, porque por lá estamos também ao vivo, a live seu Totó, ficou muito famosa as lives durante a pandemia e claro que nós estamos lá ainda nesse pós-pandemia, né? Então, deixa eu mandar um abraço e um bom dia especial. Francisco Bandeira, bom dia pessoal, tenham todos uma excelente quinta-feira. Obrigado, Francisco, por você estar curtindo, comentando aqui conosco. A Lúcia Rodrigues também está aqui por aqui, mandando um bom dia. A Bia Garcia, bom dia. Severina Maria, olha dona Severina, quanto tempo dona Severina. A Rita Escobar, bom dia. A Diná de Andrade também está aqui, bom dia RCN e a todos. O Cícero Flamenguista, uma ótima quinta-feira para você e a equipe do RCN Notícias, estamos junto. Obrigado, Cícero. A Nelma Santos, bom dia. O Tenente Cândido, do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, bom dia aí Tenente, tudo bem? Já correu já, meu amigo? Estou acompanhando aí as corridas matinais e também no fim do expediente. Muito bom, hein? A Gedalva Tenória, bom dia, queridos Israel Espíndola, Totó, Alfredo Neto e a todos do grupo RCN. Gedalva, ó, um beijo para você. A Gedalva inclusive, né? Ela junto com a Margarete Lopes, todos os dias aqui batendo o cartão. Margarete, bom dia, obrigado por você estar sempre aqui conosco e a Gedalva está aqui colocando aqui, ó. Meu fraterno abraço a querida Ana Cristina, Deus abençoe e proteja sempre. Calma, Gedalva, semana que vem ela estará de volta aqui, ó, à frente do RCN Notícias aí com o seu bronze lá da Islas Margarita, que é o Caribe colombiano. Verdade. Conhece? Não, só de vista, só. Vá lá. Não tem esse cacife todo, né? Isso aí é coisa da Cristina, né? Ana Cristina, né? É, claro. E na Cultura, na Cultura TVC, também no Facebook, a Cida Galvez está lá com a gente mandando um bom dia e a Selma Carneiro mandando um bom dia dizendo quanto crime contra as mulheres. É muito triste. Selma, eu compartilho junto com você. É muito triste o número, a incidência de violência doméstica aqui em Três Lagoas. É muito triste mesmo. O Alexandre Garcia, o Vanderlei Duarte, também desejando uma ótima quinta-feira a todos. Seis horas e cinquenta e um minutos, a nossa primeira pausa para buscar aquele cafezinho quente e eu volto com mais informações. Apoio. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Ciliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Você já conhece o SimCart? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCart, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até quarenta e cinco dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCart. Tudo por você. Fale com a SimCart. Watts nove nove oito meia oito meia dois sete oito. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências. Todas as pautas do parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal sete ponto dois em sua TV e a FM cento e cinco ponto cinco em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para três três oito nove meia três nove três. Ah, e as portas seguem sempre abertas pra você. Estou cada vez mais moderna pra você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Fone, três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp nove nove dois sete nove meia quatro dois dois. Cartão Auxiliadores do Bem. Após a incrível celebração do Dia Internacional da Mulher em nosso último café realizado no dia oito de março, estamos animados para o próximo encontro. Reserve já o seu lugar para o café com negócios, marcado para o dia doze de abril às sete horas no Papilom Buffet. Junte-se a nós para mais uma manhã de networking e oportunidades de negócios. Patrocínio Ener3 e JVN Aço. Esperamos por você no café com negócios. Realização em flux idiomas e Juntos a gente faz a diferença. Muito bem, seis horas e cinquenta e cinco minutos de volta com RCN Notícias desta quinta-feira em quatro de abril de dois mil vinte e quatro. E já vamos dar um pulo direto para as ruas de Três Lagos com mais notícias do setor policial. Homem é preso com mais de cinquenta quilos de cocaína. Essa prisão aí, a apreensão também desse entorpecente aconteceu em Brasilândia pelos policiais militares rodoviários. A informação com Alfredo Neto. Bom dia. Olá, bom dia novamente Israel, Antônio Luiz e a todos. A base da Polícia Militar Rodoviária Estadual aqui de Três Lagos que fiscaliza as rodovias de Três Lagos, Brasilândia, Inocência e Silvíria, realizaram essa apreensão milionária na tarde de ontem. Eles faziam uma fiscalização da MS-395 em Brasilândia, que é a continuação da BR-158, só que depois de Brasilândia para Bataguaçu, ela pertence ao estado. Eles faziam essa fiscalização quando abordaram uma saveiro de cor cinza e durante uma conversa com um motorista de quarenta e dois anos, eles estranharam a conversa, já que ele não dava ali detalhes de onde saiu, para onde ia, o motivo da viagem, o que levantou suspeita nos policiais. Foi feito uma revista no carro, aonde eles encontraram um fundo falso e alguns pacotes brancos. Esses pacotes começaram a ser retirados desse veículo e depois de uma análise ali, eles constataram que se tratava de cocaína. Foram pesados e totalizaram 53 quilos e 155 gramas de drogas. Essa droga Israel está avaliada em dois milhões e seiscentos e cinquenta mil e setecentos e trinta reais. Droga essa que se chegasse no destino, seria batizada, poderia ir para cem quilos e triplicar o lucro dos traficantes e eles acabam aí revendendo nas bocas de fumo para outros traficantes, então eles acabam aumentando o lucro. Uma apreensão considerável de drogas e a polícia tanto militar rodoviária estadual quanto a PRF vem realizando as rodovias para impedir que drogas e arma acabem chegando nos grandes mercados aí nos polos para ser vendidos e colocar as pessoas no mundo do vício acabando se degradando. Agora a polícia civil da cidade de Brasilândia junto com o CIG e também o núcleo regional de inteligência vão investigar o caso para tentar descobrir quem era o traficante que vendeu esse entorpecente e para quem seria levado essa droga, já que o rapaz de quarenta e dois anos que dirigiu o carro era apenas aí o chamado cavalo doido que pega o carro já preparado, recebe um valor para levar o carro até um ponto X a onde ele corre o risco de ser preso e assumir a conta do tráfico de drogas por conta de um valor aí irrisório. Os traficantes que levariam aí esses dois milhões e meio, mais de dois milhões e meio, com certeza no máximo pagaria de cinco a dez mil para esse rapaz aí que agora vai ficar no mínimo sete anos preso no presídio de segurança média lá em Bataguaçu para onde ele foi transferido após ser autuado em flagrante na delegacia de polícia civil de Brasilândia, Israel. Tá certo, Alfredo, obrigado pela sua participação, uma noite aí tranquila, né, perante as ocorrências policiais e o Alfredo está ao vivo andando aí pelas ruas de Três Lagoas, qualquer notícia, informação, Alfredo, você pode me chamar, você tem a preferência. Seis horas e cinquenta e nove minutos, agora falando de eleições dois mil e vinte e quatro, mais de três mil novos eleitores adolescentes estão aptos para votar nas eleições em Mato Grosso do Sul e, claro, eles têm aí a expectativa de cumprir o seu papel na democracia brasileira. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. Mato Grosso do Sul registrou um aumento de três ponto dois por cento no eleitorado entre dois mil e vinte e dois mil e vinte e quatro. Em dois mil e vinte o número era de um milhão novecentos e trinta e dois mil duzentos e noventa e três e subiu para mais de um milhão novecentos e noventa e cinco mil quatrocentos e sessenta e sete, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral. No estado, a quantidade de eleitores com idades entre dezesseis e dezessete anos também cresceu. Na eleição de dois mil e vinte, o número de adolescentes que votaram pela primeira vez era de doze mil quatrocentos e quatorze. Neste ano, até o mês de março, chega a quinze mil e sessenta e sete. A capital Campo Grande é a cidade com o maior número de eleitores que tiraram a primeira via do documento. Dois mil quatrocentos e vinte e um adolescentes. A segunda cidade do ranking é Dourados, com novecentos e cinquenta. Em seguida, está Três Lagoas, com quinhentos e dois novos eleitores aptos a votar. É possível tirar o título de eleitor a partir dos quinze anos de idade. O voto só pode ser exercido se a pessoa tiver dezesseis anos completos. Mas a obrigatoriedade se torna a partir dos dezoito anos de idade. O primeiro voto é um momento marcante para qualquer pessoa. É o princípio básico da democracia. E para os jovens eleitores, é quando eles assumem a responsabilidade de colaborar com os rumos do país e da sociedade onde vivem. A estudante Emanuele Lawani, de dezessete anos, vai votar pela primeira vez nas eleições deste ano. E mesmo tão nova, ela já tem a consciência do que significa participar da eleição. A importância do voto, pra mim, é sobre uma tomada de decisão do que eu quero e do que eu penso sobre um futuro melhor. Tanto pra mim, quanto pra pessoas na minha volta, pra pessoas da minha cidade, pra pessoas que estão ao meu lado todos os dias lutando pra ter um futuro digno e merecedor. O Leonardo, de dezessete anos, também vai às urnas pela primeira vez. Ele conta que, além da obrigação, o ato de votar é fundamental para qualquer pessoa. Então, esse ano eu tô me preparando, já vou já vou começar a votar, já vou todo com meus familiares já, todos eles vão e eu vou também já. Eu vou deixar no jeito o documento pra poder estar votando. E para que o número de eleitores cresça ainda mais, principalmente de adolescentes, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais promovem campanhas de conscientização para que os jovens possam exercer o direito ao voto. Como ressalta, a chefe do nono cartório eleitoral de Três Lagoas, Vanessa Barroso. A participação dos jovens nas eleições e na política, ele é estimulado pra que essa voz, né, dessa parte da população também esteja no processo democrático, pra ela também fazer parte. A partir do momento que o jovem se alista como eleitor, ele vai participar mais ativamente nos processos decisórios da sociedade. A partir de 16 anos, os jovens já podem se alistar como eleitores. E a partir de 18, há obrigatoriedade de se alistar. O cadastro pra eleição desse ano de 2024, ele se encerra em 8 de maio. Então, até 8 de maio é o prazo pra quem quer fazer transferência, regularizar, fazer biometria, tudo que tiver pra fazer no cartório eleitoral, no cadastro nacional de eleitores, é até 8 de maio. Para tirar o título de eleitor, o adolescente pode se dirigir a uma unidade do cartório eleitoral do município onde mora. É preciso levar os documentos básicos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência. Nós sugerimos às pessoas que se antecipem, porque geralmente os últimos dias são dias de fila, então quem se antecipa, né, tem um atendimento mais tranquilo. As eleições municipais no Brasil em 2024 ocorrerão em 6 de outubro, com o segundo turno marcado para 27 de outubro. Os eleitores escolherão os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de cada município. De acordo com dados preliminares da justiça eleitoral, Três Lagoas possui atualmente 92,3 mil eleitores. Campo Grande ultrapassa 642 mil. Tá aí o direito dos jovens exercer a sua cidadania e escolherem aqueles que eles acham, né, como líderes que irão representá-los. 16 anos já pode votar, 16 anos já pode responder por outras responsabilidades, não acho? E eu também acho. Pois é, Brasil. E por falar em Brasil, gente, vamos falar de saúde? O Brasil superou mais de mil mortes por dengue de janeiro até esta quarta-feira. De acordo com o painel de arboviroses do Ministério da Saúde, foram registrados mil e vinte óbitos pela doença em todo o país. Ao longo de dois mil e vinte e três, o número de mortes por dengue chegou a mil e setenta e nove. Conforme o painel, mil quinhentos e trinta e uma mortes estão sob investigação e os casos somam dois vírgula seis milhões. O Ministério ainda informou que oito unidades federativas brasileiras estão com a tendência de queda no número de casos de dengue, que são eles, o Acre, o Amazonas, o Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Roraima e Distrito Federal. Outros sete estados ainda permanecem com a tendência de aumento. São eles, Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Mato Grosso do Sul. Em doze estados, os números estão estáveis. Apesar do cenário, o Ministério da Saúde diz que é preciso continuar a vigilância contra a doença. Ontem, inclusive, conversávamos aqui com Alcides Ferreira, ele que é o coordenador de endemias, falando sobre as ações e pedindo para que as pessoas abracem essa causa, porque a dengue ainda está aí fazendo vítimas, né? É muito triste. Sete horas e seis minutos e perto de completar dois meses desde o início da campanha de vacinação contra a dengue, a vacinação ainda tem sofrido baixa adesão. E isso tem feito que o estado tome medidas drásticas. O repórter Emerson Willian tem mais detalhes. Municípios do estado de Mato Grosso do Sul têm feito a devolução de doses da vacina contra a dengue devido à baixa adesão. E a gente quer saber como está a situação aqui no município de Três Lagoas. Sobre este assunto, eu vou estar conversando com a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Zambuja, que vai falar para a gente sobre este assunto. Humberta, como que está a situação? Tem feito a devolução das doses dessas vacinas? Explica para a gente. Nós aqui de Três Lagoas, assim como todo Mato Grosso do Sul, nós tivemos sim uma baixa procura, uma baixa adesão à vacinação contra a dengue. Foi ampliado aí para o público entre 10 a 14 anos. Inicialmente era só até 10 e 11 anos. Mesmo assim, nós não conseguimos atingir a nossa meta. Então a gente segue vacinando, até agora nós conseguimos vacinar 1.995 jovens na faixa etária, entre 10 a 14. E sim, a gente teve que devolver vacinas para o Estado, para que outros estados que não foram contemplados com a vacinação pudessem receber, visto a baixa procura aqui no nosso município. Ainda tem vacina para vencer, nem tem lotes de vacina para vencer até o final do mês. Sim, nós devolvemos 650, mas ficamos ainda com estoque de mil doses para que possam ser administradas como a primeira dose no nosso público aqui. Então a gente tem até o dia 30, agora de abril, para estar fazendo essas doses, porque é o prazo final de validade deste lote. Então a gente segue vacinando essas mil doses nas unidades da Atenção Primária de Saúde. Mas aí chegando até o final desse prazo e não tiver uma adesão, não conseguir completar todas as doses, o que faz? A gente tem que aguardar a recomendação do Estado, né? Por enquanto a orientação é que se a gente não conseguir fazer essas doses, a gente teria que devolver para o laboratório produtor. Então a gente vai aguardar até a última semana do mês para ver qual estratégia a gente vai adotar, se a gente vai devolver a vacina para o Estado, para devolver para o laboratório, ou se a gente vai poder liberar para alguma faixa etária diferente da preconizada. Agora com a aplicação apenas dentro das unidades de saúde fica mais difícil, até impossível na verdade se fazer campanhas, o que poderia aumentar aí este número, né Humberto? Sim, nós estávamos com estratégias traçadas para fazer vacinação tanto no shopping quanto nas escolas, porque agora com esse programa do Estado do aluno imunizado, a gente está, as unidades estão indo nas escolas. Então a gente ia levar a vacina da dengue. Então a gente não pode mais levar a orientação da nota técnica do Ministério, a nota 17 de 2024, é para que ela seja feita apenas no ambiente das unidades de saúde. O Estado de Mato Grosso do Sul é um estado endêmico para a dengue e neste ano nós estamos aí entre o top 10 de estados com maior risco, com maior alerta para essa doença. Aqui em Três Lagoas nós também temos esse histórico, apesar de este ano estar com uma contaminação bem baixa, mas ainda assim é importante a imunização contra o vírus da dengue, né? Sim, a gente sempre fala que a vacinação, ela é a melhor forma de prevenção. Uma vez imunizado, o indivíduo não vai estar pegando aquela doença ou se vir adquirir a doença vai ser uma forma mais branda. O problema da questão da doença, da dengue, além da doença, que você vai ter um problema laboral, não vai conseguir trabalhar, vai ficar uma semana de cama com dor no corpo e febre, tem a questão também dela ter a chance de evoluir para uma forma grave da doença, que é a forma que a gente chama de dengue hemorrágica. Então isso daí gera a hospitalização e muitas vezes até o óbito. Então é muito mais fácil você prevenir a doença do que você tratar. É muito mais barato você prevenir a doença do que você tratar. A vacina está disponível gratuitamente pelo SUS, né? Para essa faixa etária. E ao mesmo tempo, se você adquirir a doença, vai ser muito mais caro, tanto para o sistema de saúde como para o próprio indivíduo. E lamentável, a população não está procurando, porque o custo é zero. A vacina está gratuitamente disponível, né? E sempre a gente diz que prevenir é melhor que remediar. Então o remédio, o tratamento da dengue é muito mais complexo do que receber uma dose da vacina e daqui a três meses a segunda dose ficar imunizado contra os quatro sorotipos de vírus. Aqui no município de Três Lagos já teve algum caso de reação? Já foi notado algum caso nesse sentido? Ou os pais podem ficar tranquilos quanto a isso aqui? A vacina contra a dengue, ela é vacina de vírus vivo atenuado. Então, uma vacina de vírus vivo, ela pode sim ter alguns eventos adversos aí que a gente não esperava ou indesejáveis, né? O que aconteceu no estado, nós tivemos alguns eventos de choque anaflática após a vacinação. Mas aqui no Mato Grosso, aqui na nossa cidade, no município de Três Lagos, não tivemos nenhum evento, nem de febre, nem de dor no corpo, ninguém voltou reclamando de algum evento. Então nós não tivemos, dessas 1.995 doses aplicadas em Três Lagos, nós não tivemos nenhum evento adverso pós-vacinal. Certo, Humberto, muito obrigado pelas informações. Então, mais informações a respeito da vacina contra a dengue, você pode procurar também no nosso site, rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Basta procurar os postos de saúde e vacinar, né, gente? Para de ouvir aí, né? Eu não sei por que o Totó colocou o tiozão do WhatsApp, mas enfim, para de ouvir bobagens e acreditar aí nessas falácias, essas mentiras aí, que não tem nada a ver, tá? Vacina salva. E ó, não é desde ontem não, ó. Há muito tempo. Muitos, muitos, muitos anos que cientistas, médicos, pesquisadores viram à noite estudando, buscando aí essas fórmulas para que você possa aí no Facebook, no WhatsApp comentar essas bobagens, não é mesmo? É impressionante, né? Pesquisadores viram à noite estudando, viram anos estudando. O cara não fez só uma faculdade que, no seis, sete anos. É. Ele pesquisou sobre o assunto mais, mais tempo que isso ainda. E como? Até encontrar uma solução que, ou seja, retome a saúde, né? E quando acha... E quando acha, tem alguém que fala assim, não, isso é colocar o chip aí. Aquela pessoa, infelizmente, terminou só o segundo grau. Às vezes nem isso, né? Às vezes nem isso, nem isso. Nem isso. Apenas com conhecimento de rua, vai lá e começa a disparar aí várias mentiras. É muito triste. Triste. É muito triste. Triste, triste mesmo. Bom, sete horas, treze minutos, mais um recado especial para você, Totó. Isso mesmo, ó, se precisa conhecer de perto o Cicobi Metalcred, que é a cooperativa que apoia o seu negócio. Ela foi fundada em 2001 e, em 2008, passou a fazer parte aí do sistema Cicobi. O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras doze cooperativas e apoiando seus cooperados com soluções em crédito inovadoras e também a expansão das suas unidades. O Cicobi Metalcred chegou aqui em Três Lagos em 2017 e, desde então, vem contribuindo para o desenvolvimento e a prosperidade de seus cooperados. Conheça o Cicobi Metalcred na rua Doutor Munir Tomé, setecentos e sessenta e quatro e você vai fazer parte de mais que uma escolha financeira para a sua vida. Israel, agora é contigo e o pessoal de Campo Grande já está aqui. Opa, então vamos direto aí para a capital porque uma operação da polícia aí levou à prisão de um vereador. Matheus Adriano conta para a gente esse fato. É isso aí, Israel. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. O vereador aqui de Campo Grande, Claudinho Serra, foi preso por suspeita de integrar uma organização criminosa que fraudava licitações em Cidrolândia. Essa prisão foi feita durante a Operação Tromper, deflagrada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, tanto aqui em Campo Grande quanto em Cidrolândia. As investigações, conduzidas pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção, o GECOC, confirmaram a existência de uma organização criminosa que atuava na fraude de licitações e contratos administrativos com a Prefeitura Municipal de Cidrolândia. Essa organização teria pago propina a agentes públicos municipais para garantir a execução dos contratos fraudulentos. Segundo o Ministério Público, nessa fase da operação, foi identificada uma nova ramificação dessa organização criminosa, que atuava na área de engenharia e pavimentação asfáltica do município. Os contratos investigados somam a aproximadamente 15 milhões de reais. O vereador Claudinho Serra atuava na Secretaria Municipal de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica de Cidrolândia. Ele, inclusive, é genro da prefeita do município, a Wanda Camilo. Em maio de 2023, o Claudinho deixou o cargo na Prefeitura de Cidrolândia para assumir o mandato de vereador aqui na capital, por conta da licença do vereador professor João Rocha. O advogado Jefferson Borges Jr., que defende o vereador Claudinho, disse que ainda não teve acesso ao processo que está sob segredo de justiça e preferiu não se manifestar sobre as acusações até esse momento. A gente, então, segue acompanhando os desobramentos dessa investigação. Essa Operação Tromper cumpriu oito mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão, tanto aqui na capital quanto em Cidrolândia. E chegou a prisão aí do vereador Claudinho Serra e a gente segue acompanhando os desobramentos por aqui, viu, Israel? Tá certo, Matheus. Qualquer novidade pode nos acionar aqui também, vocês têm a preferência. Um ótimo dia de trabalho para vocês aí em Campo Grande. Sete horas, dezesseis minutos. Ô, Totó, vamos falar de esporte, meu amigo. Opa! Ontem teve aí o início, um campeonato inédito aqui em Três Lagoas. É a Copa 60 a mais de futebol. E esse pessoal aí, ó, estreou em grande estilo no estádio Benedito Soares da Mota, o Madrugadão. Vocês estão acompanhando as imagens pela TVC, o pessoal aí na arquibancada do Madrugadão, que inclusive passou por reformas, está com uma nova iluminação, campo está um tapete e tá aí os atletas de 60 anos mais. Nós já vimos falando sobre esses atletas aqui em várias reportagens, porque são amantes do futebol e reclamavam de ter que disputar alguns torneios com jogadores mais novos. Aí, então, a C. Juvel resolveu atender aí o pedido e montou este torneio apenas para atletas sexagenários. Inclusive, o secretário Antônio Realino está disputando aí. Aí fica fácil, né, seu Realino? Dono da bola, dono do campo, dono do campeonato? Será que ele jogou bola de verdade? Pois é, brincadeiras à parte, essa turma aí joga um bolão mesmo. Isso já iniciou ontem, né, aí as disputas do torneio 60 a mais. É as imagens que nós estamos acompanhando aí. Inclusive, Totó, temos aí algumas entrevistas desses jogadores. Sim, sim. Vamos acompanhar aí, então, desse pessoal aí. O Mário Rampel. Mário Rampel. Vamos lá, então, ouvir ele. Ah, é muito bom, né? A gente, nessa idade, ainda está disputando um campeonato, né? Você anima todo mundo, né? O senhor sempre jogou futebol? Sempre. Sempre ruim, mas sempre jogando. É, nós conversamos também com o Rubão durante a semana. Sempre jogou futebol e agora também está jogando aí nessa Copa. Vamos ouvir mais um jogador. Agora é a vez do Pelego. Vamos ouvir ele. Esse campeonato é muito bom, porque representa a pessoa que já está querendo parar, aqui 60 anos e motiva mais para ele jogar, né? Tem o time de Arapuá que veio, veio o time de Andardinha, parece, se não me engano. Então, estimula todo mundo jogar bola e é bom para a saúde, né? É muito bom, porque eu, na minha opinião, já estou quase parando a chuteira, mas tudo bem. Mas quem vai continuar é uma benção, é uma beleza quem continua. Mas é isso aí. Tá aí, esse aí é o Luiz Alberto Martins, o Pelego de 70 anos. Inclusive, Totó, eu achei que o Luiz Alberto esteve meio apagado em campo. Ah, é? Eu esperava mais desse jogador. Ele estava apagado. Sabe aquele dia que se a gente fosse... Só na banheira, ele vai fazer, só esperando ali. É, ficou apagado, né? Brincadeira, o seu Luiz Alberto Martins, 70 anos, ele que joga aí no time do Bragantino. É um jogador experiente, fica só aguardando o momento certo de fazer. E por falar em experiência, essa Copa aí está repleta de experiência. Eu diria que todos são sexos. Sexos agenários. Pois é, aí no jogo de ontem, o Bragantino acabou vencendo por 1x0. Na verdade, perdeu por 1x0 o toque refinado, né? Então, tá aí o pessoal da Copa 60 a mais disputando. Na verdade, teve uma rodada na terça-feira por conta de uma outra Copa, o 45 mais, que também começou nesta semana. A ABBA jogou contra a ABB na terça-feira. E ontem teve aí todo o início da rodada da Copa 60 a mais. E é claro que nós aqui iremos acompanhar este torneio, porque é um torneio inédito. E aí, favorece, né? Privilegia aí os nossos atletas sexogenários. Lembrando que nunca é tarde, né? Para começar. O pessoal de 60 anos, aí você viu aí o seu Martins do Pelego com 70 anos jogando a bolinha. E ainda bem que jogando a bola com o pessoal da idade dele, né? O risco de se machucar é bem menor e o desgaste também. Parabéns a todos os atletas da Copa 60 a mais de futebol. Parabéns a Sejo Vel, inclusive, por estar aí trazendo, fazendo esse torneio. Seis equipes estão disputando a primeira edição da Copa 60 a mais. Sete horas e vinte minutos, vamos para mais um intervalo e eu volto já. RCN Notícias Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Orinto Mancini 3565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Cicadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Casa dos Sonhos Grupo RCN Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aperto e gratuito para todo o Estado Transmissões ao vivo das sessões e audiências Todas as pautas do Parlamento Além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio Siga a Alemes também em suas redes sociais E receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular É só mandar um WhatsApp para 3389-6393 Ah, e as portas seguem sempre abertas para você Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Venha conhecer o Cicobi Metalcred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas E apoiando seus cooperados Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades Chegamos em Três Lagoas em 2017 E não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados Venha nos conhecer na Rua Doutor Munir Tomé, 764 E faça mais que uma escolha financeira Você já conhece o Cicard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o Cicard, os usuários têm diversos benefícios Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades Até 45 dias para pagar Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal Gerando economia, agilidade e segurança Cicard, tudo por você Fale com a Cicard Watts, 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Após a incrível celebração do Dia Internacional da Mulher Em nosso último café, realizado no dia 8 de março Estamos animados para o próximo encontro Reserve já o seu lugar para o café com negócios Marcado para o dia 12 de abril às 7 horas No Papilom Buffet Junte-se a nós para mais uma manhã de networking E oportunidades de negócios Patrocínio Ener3 E JVN Aço Esperamos por você no café com negócios Realização em fluxo idiomas E Juntos a gente faz a diferença De volta com RCN Notícias desta quinta-feira 4 de abril, 7 horas e 26 minutos Pessoal, foi publicado nesta quarta-feira em diário oficial O decreto que regulamenta a Lei 5.192 de 10 de maio de 2018 Prevendo o Cadastro Estadual e a Carteira de Identificação de Pessoas com Transtorno de Espectro Autista O TEA A medida garante a atenção integral do pronto atendimento e prioridade no acesso aos serviços públicos e privados Em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social Com o cadastro ainda é possível avançar no registro de casos em Mato Grosso do Sul O levantamento é essencial para desenvolvimento de políticas públicas O transtorno do espectro autista faz parte das condições ocultas Chamadas assim porque não podem ser percebidas de imediato Publicado nesta quarta-feira em diário oficial o decreto Que regulamenta a Lei 5.192 do dia 10 de maio Estão prevendo aí esse cadastro Bom, 7 horas e 27 minutos Aqui comigo nos estúdios A Nadir Vilalva Ela que por duas gestões Foi presidente da AMA Associação Pais e Amigo do Autista Aqui de Três Lagoas Nadir, primeiramente, bom dia E obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente Para falar mais sobre o autismo Bom, dia 2 de abril é o dia de conscientização Nós estamos numa semana em que se fala muito sobre o TEIA A gente pontua muito sobre as condições de crianças Mas a gente estava aqui nos bastidores até conversando E os jovens e os adultos autistas Como estão essas pessoas? Também tem essa preocupação com essas pessoas, Nadir? Bom dia, muito obrigada pelo convite Eu sempre fico muito feliz em poder falar desse assunto Que é um assunto que eu aprendi a amar Através do meu filho Hoje ele também é um rapaz Tem 19 anos E a gente tem falado A gente tem se deparado, na verdade Com muitas questões em adultos, adolescentes Principalmente nesse momento Que eles precisam se inserir no mercado de trabalho E também aqueles adultos Que estão no mercado de trabalho Que estão nas empresas E que às vezes estão ocultos Por não saber o que tem Ou por ter um diagnóstico E ter um certo receio de divulgação Né? Disso Então a gente tem visto muitos casos Pessoas que do sexo Assim, na vida adulta Entre os adultos O maior número de diagnóstico É entre mulheres Quando crianças O maior número de diagnóstico É entre meninos Por que isso, né? Porque existe o... A gente, no inglês, o masking Em português, a gente fala A camuflagem Isso já é baseado em estudos científicos A mulher tem uma capacidade de adaptação Em que ela vai se adaptando Vai se adaptando Vai se forçando Vai sofrendo Mas vai caminhando E assim, vai tendo outros diagnósticos Como depressão Burnout Burnout, né? Que fala E outros Até às vezes Até esquizofrenia Outros tipos E vai se tratando De coisas equivocadas, né? Tanto adulto Homem quanto mulher E aí, quando vai se deparar É o autismo Então a gente vê isso Naquele cunhado Que não quer ir em festa Nem de final de ano Nem de Natal A gente vê Nas empresas O esquisitão Que não gosta de estar No meio de todo mundo Que ele... Ele não... Por exemplo Entre os professores Também tem tido o diagnóstico Aquele professor Que ele não gosta De ficar na sala Dos professores E aí ele é tido Ele começa até a sofrer Um certo bullying Pelos colegas de trabalho Por conta daquela maneira Diferente de ser, né? E o que a gente tem falado Muito sobre isso? Que a gente precisa Em tudo na vida Ver o lado positivo, né? Assim, o autismo Não é uma coisa assim Maravilhosa Não é, tá? Assim, quanto mais nível 2, 3 O diagnóstico Quando as famílias recebem É muito difícil Principalmente nas crianças Porém, quando você recebe Esse diagnóstico em adulto De certa forma É um certo alívio Um certo assim Nossa, eu não entendia Tanta coisa de mim Ou eu não entendia Tanta coisa do meu esposo Ou eu não entendia Tanta coisa do meu cunhado Do meu genro E o do meu colega de trabalho E a partir desse momento Eu começo a entender Tudo que ele tem E quem tem o autismo nível 1 Ou 2 Ele pode se fortalecer Assim como qualquer um de nós A gente não sabe tudo Nós não somos bons em tudo Os melhores em tudo Mas eles se fortalecerem No que eles têm de melhor Eles têm a questão do hiperfoco Eles têm a questão Assim, são pessoas leais Confiáveis Então assim Se ele Se ele for valorizado Naquilo Ou colocado Naquele setor de trabalho Que ele realmente Consiga se desenvolver Ele vai ser O melhor Aonde ele estiver Então a importância De se identificar Esse adulto Com o transtorno Do espectro autista Quanto antes É, muito melhor Para o próprio Indivíduo E para as pessoas Que o cercam Porque às vezes O próprio indivíduo Ele já se adaptou Com ele mesmo Mas as pessoas Que estão em volta Sofrem Não só se adaptou Como ele também Já aceita esse rótulo De ser o esquisito Da turma, né? E na verdade Ele não é esquisito Ele é apenas Mais um autista Exato Sem diagnóstico, né? Viveu a vida toda Já com esse rótulo Ah, ele é estranho Ah, deixa ele lá É E assim Eu não tenho lugar De fala do autismo, né? Então assim Eu não posso falar Pelos autistas Porém Assim Para o meu filho Ele teve o diagnóstico Ele teve o diagnóstico Aos seis anos Porém Ele só se viu Como autista Já com 15 anos E ele se reconheceu Através do The Good Doctor Que é uma série E aí Quando ele se reconheceu Através disso Ele vê o autismo Como um dom E isso é muito importante A gente falar sobre isso Hoje Que tem mais conhecimento Sobre o autismo Que tem diagnóstico Quando é criança Quando é adolescente Também Da aceitação Da família Porque assim Quando a família Também não aceita Essa criança Quando ele chega Na adolescência Ele tem dificuldade Em se aceitar E quando a gente Vê que isso É só uma diferença É difícil falar assim É só uma diferença Mas quando a gente Fala nível um Nível dois Que são pessoas Que são capazes De desenvolver Uma vida A gente tem que ver O lado bom Disso também O grau mais severo É o três É o três O três é difícil O três assim Eu falo que as mães Do três Elas são realmente Anjos São santas na terra Porque assim É uma vida Dedicada a eles Eu estava comentando Meu filho agora Está fazendo faculdade Terapia ocupacional Abriu aqui Que é uma área Que tem muita carência De profissional Principalmente que agora O autismo necessita Desse profissional Pelas questões sensoriais E não tem E abriu a faculdade Então ele foi fazer Porque o objetivo dele É ajudar outros autistas E aí eu entrei com ele também Porque na verdade O que ele não tem É só coordenação motora De copiar O resto ele tem Tudo preservado Então eu vou fazer Essa parte Vou estudar também Que a gente gosta E aí eu Então a gente De tudo a gente Sabe aquela história De fazer do limão Uma laranja Então a gente precisa Fazer essa Essa questão De inserção mesmo Dessas pessoas No nosso meio Assim por exemplo Só entre associação Eu vou falar pra vocês Nós temos três professoras De universidades Doutoras Que foram diagnosticadas No ano passado E elas estão Dentro da nossa associação Então doutoras De doutorado Então são mulheres Extraordinárias E elas estão Dentro do espectro Do autismo Pois é E ainda a gente Precisa se falar Muito sobre O TEIA Falar muito Sobre essas pessoas E ainda falta É Acesso Pra essas pessoas Ou Nadir Muito O diagnóstico Em adulto É As pessoas têm Buscado Atendimentos online Tem conseguidos Assim Eu falo Que eles são Heróis Alone Sozinhos Porque assim Eles vão chegando Através de Eles vão Se descobrindo Aí a internet Hoje ajuda Eles buscam Profissionais Vão se identificando E assim Vão Trilhando Um caminho Solo Um caminho Assim De heroísmo Mesmo Entendeu Vão Eles mesmos Se ajudando Nós A sociedade Estado Nós ainda Não estamos Preparados As empresas Mesmo Até pra Identificá-los E até pra Como você Abordar uma Pessoa assim Porque quando você Aborda a família Já é difícil A escola Mesmo Eles perguntam Muito Em todas as palestras Como que eu vou Falar pra essa Família Que eles Precisam Buscar Porque às vezes Você fala Olha, precisa Buscar um neuro Precisa buscar Não nem fala Psiquiatra Porque daí A gente já remete Aquela história Do louco De antigamente Então Fala Precisa buscar Precisa buscar Mas você não pode Falar Olha, parece Que seu filho Tem alguma coisa Nesse sentido E mesmo Nós, famílias Eu sempre abordo De uma forma Muito assim Olha, seu filho Parece com o meu Assim, quando ele Era criança Então Pra família É difícil Imagina pro indivíduo Entendeu E aí Você vai Em várias questões Você tem indivíduos Que não sabem Que tem autismo Você tem indivíduos Que tem o diagnóstico Porém não divulgam Porque eles têm Assim, medo Receio De como aceitar De ser rotulado E aí E essas pessoas Estão nas empresas As empresas hoje Ainda buscam PCD no chão de fábrica Mas eles podem estar Na diretoria E é isso que a gente Tem tentado mostrar Também, né Nunca esquecendo Gente Porque às vezes O pessoal fala Tem gente que fala Do autismo azul Mas nunca esquecendo Dos autistas Nível 3 E todos eles Que tem Quando tem O tratamento Eles evoluem muito Pois é Nada melhor Do que conversar Com uma mãe Porque mãe Sabe tudo mesmo E 19 anos Já Tirou a carteira De motorista Há duas semanas Já está Já está na faculdade Graças a Deus O dia a dia Dele é normal Como um jovem De 19 anos É Ele tem assim Ele é mais Ele é mais recluso Assim Ele não sai Por exemplo Como um jovem De 19 anos Quer ir pra festa Assim Muito frequência Não Ele vai em festa De família Ele sai com os amigos De vez em quando Do cursinho Ele tem alguns amigos Conseguiu já desenvolver isso Pessoas que ele gosta Hoje ele namora Uma outra autista Também Então ele consegue Ter uma vida Assim Só que assim A vida de mãe É dedicada Por exemplo Ele é nível 1 Mas a minha vida É pautada na vida dele Entendeu Por exemplo Eu posso fazer novos projetos Daqui a 4 anos Depois que ele terminar a faculdade Porque eu tenho que estar Na faculdade com ele Aí eu posso desenvolver Assim que eu falo Projetos individuais A gente vai ver O próximo passo E assim A Nadia fazendo o seu relato E quantas outras mães Também estão se Ouvindo Nos assistindo E falando assim Nossa Minha vida também É semelhante É pautada na vida do filho Depende do Como eu falo Do caminho que ele vai trilhar Daí a gente vai Uma coisa que ficou Muito marcada Durante a minha vida Como repórter E acompanhando Não só a Ama Mas outras mães É que os relatos Das mães dizem assim Meu filho Quando está com uma professora Ele se apega muito Depois muda a professora Ele estranha No adulto Isso acontece também Eles trabalham em um setor Muda ele de setor Isso também Há esse choque Essa crise Há Há esse choque Essa crise O que a gente precisa fazer A medida que Por exemplo Quando você tem o conhecimento Por exemplo O autista Ele se conhece Ele vai entender Por que ele está alterado Por que mudar o horário dele Em cinco minutos Porque isso é uma alteração Então assim Eles se desestabilizam Às vezes Então se você pegar E mudar A partir de Você vai mudar de setor A partir de amanhã Você vai trabalhar Lá do outro lado Da empresa Se você mudá-lo de mesa Ou de local Da mesa Já é uma mudança Para eles Então você precisa avisar Com antecedência Aí você vai conhecer O indivíduo Você precisa avisar Com quanto Aquele indivíduo Uma semana Um mês Ou você precisa avisar Com dois dias Então você vai passando A conhecer Mas aí você vai preparado Ele não vai chegar É a mesma coisa Que a criança Ela não vai chegar Para conhecer a professora No dia que ela vai ter aula Ela vai ser preparada Ela vai antes na escola Vai ver aonde vai ser A sala dela Porque este ano A sala dela vai mudar A professora vai mudar E ela vai conhecer Mesma coisa o adulto Você só vai prepará-lo Então quando ele se conhece E a empresa o conhece O que vai acontecer? Você não vai ter dedos Para falar com aquela pessoa Porque você vai saber Como abordar Porque ele assim Se você vier com uma mudança É uma coisa fora da rotina dele E pedir Ele vai ficar bravo Ele pode até ser meio grosseiro Porque eles são Sem filtro que a gente fala O que ele tiver para falar Para você ele vai falar A partir do momento Que ele se conhece Ele fala Opa, peraí Eu estou assim Porque alterou meu horário Mas eu preciso me acalmar Não preciso ser grosseiro com ninguém E a própria empresa Também já vai falar Olha Com quanto tempo de antecedência Eu preciso te avisar Se você for mudar De setor O que você acha De a gente te mudar Para esse setor Vai ter isso Vai preparando o indivíduo Para essa mudança Pois é Nadir, sábado Temos a passeada Isso É a caminhada É Que é uma caminhada Que a gente faz anualmente Essa já é a sétima caminhada Que a gente faz É o maior número Que a gente tem De famílias De adesão das famílias Em todos os eventos Que a gente faz Quer dizer Agora a gente tem Dia das Crianças O Natal Assim a gente tem Bastante adesão Mas é um momento Em que a gente leva O conhecimento do autismo Para Principalmente Para a área central da cidade Para o comércio E fica até o convite Para os adultos Participar também É Nos conhecerem Conhecer de repente Conhecer adultos Que também vão estar lá As mães Pais Que são Compartilhar esses conhecimentos Traz um alívio Uma calmaria Para o coração Dessas pessoas Com certeza Muito mesmo Então tá aí Que horas E onde vai ser o ponto de encontro O ponto de encontro Vai ser na praça Ramstab Às oito e meia Às nove horas A gente faz a caminhada Ali na área central mesmo Não é uma coisa Muito demorada Nem longa E a gente faz a caminhada lá E também Além da caminhada Que vai ser neste sábado Na outra sexta-feira Às dezenove horas Nós vamos ter A segunda palestra Com a analista Do comportamento A Petula E ela fez já Então isso é importante Para todos Vai ser no dia 12 Às dezenove horas Na Emes Muito bem Então até aproveitar Aqui e mandar um abraço Para a Neuza A nossa Presidente A nossa nova Presidente É a Neide Neide É a Neide A Neide Que é a presidente da AMA Associação Pais e Amigos Do Autista Aqui de Três Lagoas A Nadia Foi a nossa convidada Porque já esteve Por a frente Por duas gestões É uma mãe de um autista Bastante ativa Assim como outras mães Da AMA Que também sempre Estão ativas Em prol A essas pessoas Que merecem O nosso respeito E também merecem A inclusão social O que eles Têm de melhor Para oferecer Tá bom Nadir Obrigado Tá bom As portas aqui Do RCN Sempre estarão abertas Para a gente falar Do autismo Tá certo Nós que agradecemos Muito obrigada Muito bem 7 horas e 43 minutos Amanhã a gente volta A falar novamente Sobre essa semana De conscientização Do autismo Tá bom Vamos para mais um intervalo E eu volto já Apoio Estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Sincart Tudo por você Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Orinto Mancini 3.565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Casa dos sonhos Grupo ICM Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado Transmissões ao vivo das sessões e audiências Todas as pautas do Parlamento Além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular É só mandar um WhatsApp para 3389-6393 Ah, e as portas seguem sempre abertas para você Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar Eu sou a casa do povo Pode vir, é só chegar Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Venha conhecer o Cicobi Metal Cred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi Metal Cred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades Chegamos em Três Lagoas em 2017 E não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados Venha nos conhecer na Rua Doutor Munir Tomé, 764 E faça mais que uma escolha financeira Após a incrível celebração do Dia Internacional da Mulher em nosso último café Realizado no dia 8 de março Estamos animados para o próximo encontro Reserve já o seu lugar para o café com negócios Marcado para o dia 12 de abril às 7 horas no Papilom Buffet Junte-se a nós para mais uma manhã de networking e oportunidades de negócios Patrocínio Ener3 e JVN Aço Esperamos por você no Café com Negócios Realização em Flux Idiomas e Grupo RIC Juntos a gente faz a diferença 7 horas 47 minutos Vamos falar agora do Instituto Ação Social Amor Atitude Conhecido também como a Casa da Mulher Está com inscrições abertas para o curso de Escovista Confira A Casa da Mulher Três Lagoense é uma ONG que oferece apoio às mulheres que foram vítimas de violência doméstica Há dois anos o Instituto Ação Social Amor Atitude oferece cursos para as vítimas possam ter a chance de se profissionalizar e ter renda financeira Em abril o Instituto está oferecendo o curso de Escovista que será administrado pela cabeleireira Andréia Moreira Salles De acordo com a professora, o ramo de beleza está em crescimento e o mercado está à procura desse tipo de profissional Essa mulher que vier fazer o curso conosco de Escovista, ela terá uma profissão Porque o segmento de salões de beleza, não só aqui em Três Lagoas, mas a nível de Brasil e Mundo Nós sabemos que é um espaço, é um trabalho que está em pleno crescimento Então a partir do momento que elas fizerem esse curso, elas vão começar a ter uma renda própria Elas vão poder gerar renda para elas mesmas, para suas famílias e também para a sociedade E com certeza, através dessa profissionalização, trarão maior bem-estar, autoestima para essas mulheres também Ainda de acordo com a professora Andréia, além da profissionalização, é uma oportunidade para a interação entre as mulheres que estão fragilizadas pela violência Com certeza, porque o salão de beleza em si, nós sabemos que tem aquela... As pessoas costumam dizer que é um lugar de terapia também, que a cabeleireira ou a manicure acaba se tornando uma psicóloga Então nós estaremos dando esse curso, ensinando elas a trabalharem, nós também estaremos ouvindo o problema, a realidade que cada uma delas enfrenta Então eu penso que esse desabafo delas, esse compartilhar das suas dores, ajudarão com certeza e muito Tanto para a autoestima, como para a saúde emocional, psicológica dessas mulheres O Instituto Ação Social Amor e Atitude, o IASA, tem dois anos O intuito maior da casa da mulher é ensinar essas vítimas a ter um emprego Mas o local se tornou mais do que isso Um ponto de encontro onde essas mulheres acabam compartilhando suas dores Encontrando, assim, um apoio familiar Para a diretora do Instituto Ação Social Amor e Atitude, Marisa Oliveira Atualmente, mulheres que sofrem algum problema emocional têm procurado a ajuda da Casa da Mulher Treslagoense Que oferece atendimento com psicólogos, curso de costura, roda de conversa E a mulher que está fragilizada acaba encontrando muito mais que apoio Começamos a ser procurado por famílias de vítimas aí, de mulheres que já tinham tentado suicídio E nós ficamos comovidos, e como não acolher essas mulheres, né? E acolhemos, e dessas duas mulheres que tentaram suicídio, né? Deus tem sido tão fiel que uma já está recuperada totalmente A outra não está 100%, mas digamos que ela já está com 80% Daí nós sentimos a necessidade de atender todo e qualquer tipo de mulher Lógico que a Casa, ela vai dar prioridade nos cursos para empreendedorismo Não vai mudar para aquelas mulheres de baixa renda que não têm profissão nenhuma Essa é a que nós vamos dar prioridade Porque qual que é o nosso intuito? Pegar essa mulher, né? Tratar ela mentalmente, emocionalmente E colocar ela num curso Que ela tenha aptidão Depois levar ela para uma educação financeira Ela sair daqui pronta Falar, ó, tô pronta Eu vou enfrentar a vida, vou trabalhar Porque agora eu tenho condições Todos os cursos oferecidos pela Casa Assim como o curso de Escoviça Tem uma taxa social Que é para manter os gastos da própria unidade Já que o Instituto Social Amor e Atitude Sobrevive de doações de empresários E da comunidade em geral Tudo que é produzido no local é comercializado, como explica a diretora E temos também aquelas que não têm profissão nenhuma Que talvez tenham alguma renda Mas não têm condições de pagar um curso Aí nós resolvemos abrir uma taxa social para essas mulheres Por que a taxa social, Israel? Porque nós não recebemos recurso, ajuda de ninguém Nós vivemos com a ajuda da comunidade E de alguns empresários Que são simpatizantes pelo nosso trabalho Então, pela proporção e o crescimento Houve essa necessidade Da gente ter essa ajuda social Como a ONG sobrevive de doações A diretora faz um convite aos psicólogos Que doem uma hora de seus conhecimentos Para atender essas mulheres que precisam de ajuda E pedir para você, psicólogo Que nos doe uma hora do seu serviço por semana Porque nós estamos precisando de ajuda de psicólogo Colocamos na rede social Advogadas Nossa, foi tremendo O apoio das advogadas Eu queria pedir para você, assistente social Olha, Marisa, eu não posso ir na casa Mas eu posso atender uma pessoa no meu consultório A gente vai dar um jeito Se essa mulher não tiver condições Eu levo essa mulher pessoalmente até esse consultório Se quiser vir aqui na casa A casa tem o espaço para atender E convidar você, mulher de Três Lagoas Que está em casa Está aposentada Está angustiada de ficar sozinha Se junte a nós Você pode achar que você não tem nada para doar Mas você pode ter certeza que tem Uma palavra, um abraço, um sorriso seu Vai ajudar muitas mulheres aqui na casa Parabéns Marisa e a todas as mulheres envolvidas A Instituto Ação Social Amor e Atitude E a casa da mulher Fica na rua João Gonçalves de Oliveira 731, bem no centro de Três Lagoas Para reforçar o combate à dengue Aqui em Três Lagoas A prefeitura deve comprar um drone Para monitorar o foco E a proliferação do mosquito na cidade Os detalhes com o repórter Emerson William O setor de endemias pretende adquirir um drone Para fazer fiscalização aérea No combate à dengue Aqui no município de Três Lagoas Sobre este assunto nós vamos conversar Com o coordenador do setor Da Alcides Ferreira Que vai falar para a gente sobre esta aquisição Alcides, por que vocês identificaram Que é necessário um drone Para fazer este monitoramento Aqui no município? Olha, nós temos algumas situações Que às vezes você leva tempo Para conseguir fazer a vistoria Conseguir chegar no local que precisa E com o drone isso pode facilitar Exemplos As marquises da área central De órgãos públicos Que são altas Que às vezes você não consegue ter acesso E através do drone você consegue visualizar Se tem uma calha entupida Se tem uma calha entupida Se tem alguma coisa Uma caixa d'água Num local de difícil acesso Sem tampa Ou com a tampa quebrada Que está sendo criadora do mosquito Nós temos casas abandonadas Que você leva tempo Para conseguir autorização Para visualizar Para entrar no local Porque não acha o proprietário O endereço que tem É da própria residência Os telefones estão desatualizados E você consegue ir com o drone lá E verificar se tem uma emergência Se tem uma urgência De você entrar Se tem uma piscina Se tem algum local Que está acumulando água Que precisa entrar rapidamente Então isso facilita Agiliza um pouco o trabalho Da endemias Certo Até o momento Vocês pretendem adquirir um drone Certo? Isso Nós estamos já Num processo de construção Dos termos de referências Para fazer a licitação Para adquirir um drone Para o setor de endemias E estar trabalhando Usando essa arma a mais No controle desse mosquito Aedes aegypti E quais tecnologias Quais recursos Vocês estão avaliando Para fazer a compra desse drone O que ele precisa ter Para fazer esse monitoramento? Olha, precisa ser um drone básico Mas que tenha uma bateria Um tempo de bateria Que dê para fazer um trabalho Então a gente está pedindo Que venha com mais três Com três baterias pelo menos Para que você consiga ficar Algumas horas ali Fazendo monitoramento Naquela região Não precisa ser um drone Com alta tecnologia Mas sendo um drone básico Que você consegue Pelo menos fazer Essas imagens Desses locais que eu citei Certo É realmente necessário Para fazer essa vigilância Esse monitoramento aéreo Mesmo como você citou Alcides Como que está então A questão da dengue Os focos de dengue Aqui no município De Três Lagoas A gente tinha visto Que a região central Era a área de maior risco Continua a mesma coisa Ou isso se espalhou Para outros bairros Conta para a gente Olha Nós continuamos fazendo O nosso trabalho De monitoramento As visitas domiciliares O trabalho nos pontos estratégicos Ainda Não tem nenhum bairro Específico Com alta Infestação E transmissão Da doença Os casos Estão Baixos ainda Nesse período No ano passado A gente Nesse período A gente já tinha Um número alto De casos De dengue Esse ano A gente tem Muito poucos casos 874 foram notificados Desse Apenas 63 Foram confirmados Então a positividade baixa A infestação Continua espalhada Pela cidade Você continua A encontrar focos Mas a gente tem Uma preocupação Com alguns bairros Espalhados na cidade O centro Por exemplo Que você citou A gente vai estar Terminando O nosso ciclo Agora Para dar uma avaliada Como que foi Esses casos Nós temos um Lira Agora em maio Para fazer uma nova avaliação Do município Então a situação Nesse momento Ela não é grave Mas ela inspira cuidados Porque além de estar circulando O sorotipo 1 e 2 Tem o risco Da introdução Do sorotipo 3 Que circula Já no estado De São Paulo E em alguns outros estados Essa é a grande Preocupação do município Além da chikungunya Que nós já temos Sete casos confirmados Neste ano Certo auxílio E com a aquisição Desse drone Com certeza vai auxiliar Bastante no combate A dengue Aqui no município Muito obrigado Pelas informações Outras informações A respeito Sobre o combate A dengue Aqui em Trislagos Você pode acompanhar No nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês Aos estúdios Muito bem Sete horas Cinquenta e oito minutos Está chegando o final De mais uma edição Do RCN Notícias A gente se vê amanhã Na sexta-feira Às onze horas Você já sabe Tem um encontro marcado Com o TVC agora Para você que está no TVC Fique com o programa CBN Campo Grande Tchau gente Apoio Estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Ciliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida RCN Notícias Música